Os danos no carro de Sérgio Pérez no Grande Prêmio de Mônaco podem custar uma bagatela, mas esse nem é o ponto principal. O detalhe é que a Red Bull pode ter o seu desenvolvimento na temporada 2024 prejudicada por conta desse tipo de situação. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e o novo F1 24 e também o novo F1 Manager 24 você encontra na Instant Gaming pelos melhores preços, o link estará aí na descrição, você pode ficar à vontade para comprar lá, não somente esse, mas como outros jogos também. Tem também camisetas excepcionais da Fórmula 1 na Paddock BR com cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis, modelos excepcionais, entra lá, o link também está na descrição e se você quer votar na gente no iBest, fique à vontade, o link também vai estar aí na descrição. Bom, vamos falar sobre Fórmula 1, mais precisamente sobre o problema que a Red Bull pode ter na temporada 2024, que vai muito além de simplesmente ter a batalha com McLaren e Ferrari. Inclusive amanhã vamos ter um vídeo especial, muito legal, só falando sobre a Red Bull, seus problemas, etc. Mas enfim, qual é o detalhe aqui? De acordo com a própria Red Bull, a batida do Sérgio Pérez pode estar custando aí cerca de 2 a 3 milhões de euros para os reparos. O que isso significa na prática? Considerando que hoje há um teto orçamentário e as equipes iniciam a temporada já com um certo recurso destinado a essa parte de reparos, até aí você fala, ok, não há grande problema. O detalhe é que o que eles destinam para os reparos não é algo absurdo, até porque não é toda batida que vai fazer com que você tenha cerca de 2, 3 milhões para gastar em reparos, ou seja, há um problema aí. A Red Bull acabou se dando muito mal nessa brincadeira porque deu para ela um gasto que talvez ela não estivesse esperando para a temporada inteira. E isso se torna um problema porque de acordo com o Juliano Duquesa lá do Fórmula 1 e também parece que do Corriere e do Sky Sports F1 também, ele acaba contribuindo enquanto alguém passa buzinando um segundo aqui atrás. Ele afirma o que? Que a Red Bull pode até mesmo ter problemas no desenvolvimento e esse já seria um receio da própria equipe se tiver alguma outra batida nesse nível ou algumas outras pequenas batidas ao longo da temporada. Por que que isso prejudicaria? Justamente pela lógica do teto orçamentário. Você se lembra que a Red Bull em 2021 passou o teto orçamentário e isso nós só fomos ver no final de 2022, já que os relatórios saem sempre no final do ano seguinte? Pois bem, o que que aconteceu naquela situação? Você tem os salários, você tem o desenvolvimento, você tem os reparos, lembrando que teve aquela batida do Verstappen em Silverstone, você tem os impostos que posteriormente são abatidos e tal, 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 tal e aí no final das contas eles acabaram passando ali na casa dos 400 mil com abatimento de impostos, já que os impostos realmente não contam pro teto orçamentário, né? Com os impostos eles passaram ali na casa dos 2 milhões e sem os impostos ficou aí na casa dos 400 mil. A situação agora seria parecida para a Red Bull. Por que? Até 2021 eles estavam ali disputando com a Mercedes corrida, corrida e foram desenvolvendo até o final da temporada. Agora em 2024 há uma batalha com McLaren e com Ferrari que tá se desenhando já nas últimas três corridas, nós temos que acompanhar as próximas para ver como que isso vai se postergar com a questão do desenvolvimento dos carros, mas a Red Bull tendo mais batidas e tendo mais reparos a serem feitos, o que não é nenhum absurdo de pensar ainda mais que agora tem equipes batendo roda com eles, ela teria que realocar recursos do desenvolvimento para os reparos e então teria que abrir mão de alguns desenvolvimentos mais no final da temporada e isso pode ser crucial para as aspirações da equipe em termos de campeonato de construtores ou talvez até mesmo de pilotos, né? Eu tenho falado pra vocês que eu acho que o de Ford está muito bem encaminhado para o Verstappen, mas o de construtores talvez seja um pouco mais realista falar que a Red Bull pode sofrer porque o Pérez tá ficando atrás das Ferraris e das McLaren. Dito isso, o cenário para a Red Bull em 2024 foi de no início da temporada total êxtase e de uma temporada que seria fácil para uma temporada que tem tudo para ser muito difícil e quem sabe até mesmo perder os títulos, claro, numa situação um pouco mais dramática. Por que eu digo isso? Porque se você se lembra bem, existe o escalonamento de desenvolvimento que passa para túnel de vento, para CFD, para simulações, etc. E esse escalonamento, ele será refeito no meio do ano. Só que se a Red Bull permanecer como primeira colocada nos construtores até lá, ela continuará tendo menos tempo que todo mundo para poder melhorar o seu carro. E você soma isso com a competência extrema com o problema que a McLaren tem tido e também com os bons passos que a Ferrari tem dado com o Frederic Fassor e também com todo o problema que há na Red Bull. Eu não vou entrar no mérito agora de se o Neil está fazendo efeito ou não a saída dele, porque isso nós vamos falar no vídeo de amanhã, que eu vou avisando vocês, né, que tem um vídeo especial amanhã sobre a questão da Red Bull. Mas todo esse cenário que você está tendo na Red Bull e também, obviamente, o desenvolvimento limitado, contribui muito para que o final de temporada deles seja um final de temporada melancólico em termos de disputa. Para uma equipe que vem de um ano em que ganhou praticamente tudo e já vê agora em 2024 perder três corridas, com certeza tem um alerta ligado ali. Nós não estamos nem na metade da temporada e a Red Bull já perdeu três corridas, no ano passado foi apenas uma. e não somente isso, está vendo as suas rivais chegando com perigo, coisa que não aconteceu no ano passado. Então o que nós estamos tendo agora seria quase que um repeteco de 2022, daquele início de temporada em que a Ferrari estava batendo de frente, estava ganhando e tudo mais e a Red Bull estava tendo então uma certa dificuldade. Se realmente acontecer isso, de mais batidas acontecerem, de você ter que realocar recursos no teto orçamentário, nós vamos ver um combo daquilo que a Fórmula 1 planejou durante todo esse tempo acontecendo assim de uma forma quase que cinematográfica com a Red Bull, que é tudo vindo de uma vez. O escalonamento fazendo efeito para que as outras equipes cheguem na principal, naquela que está dominando, então isso aconteceria agora em 2024, pelo visto já está acontecendo. e você teria também o teto orçamentário influenciando diretamente no desenvolvimento e com esses tipos de azar, vamos assim dizer, que a Red Bull dá, porque como eu disse para vocês a batida ao meu entender foi acidente de corrida, eu até tenho colocado o contraponto do Pérez nas redes sociais para causar mesmo uma certa polêmica ali, um debate para as pessoas entenderem que ali dois pilotos poderiam ter evitado a batida e nenhum dos dois fez nada para evitar essa batida. Então esse tipo de situação coloca a Red Bull num ponto muito vulnerável em relação aos seus rivais. Então conjecturando esse meio para final de temporada ali de agosto em diante, podemos sim ter um campeonato mais animado ainda do que tem sido nas últimas três corridas em termos de performance, em termos de desenvolvimento, em termos de ver quem vai conseguir tomar as rédeas da categoria e despontar como favorito a ganhar corridas e quem sabe o título. Eu diria que o campeonato de construtores está bem aberto por enquanto e o de pilotos pode ser que fique dependendo do que acontecer nas próximas provas, o Canadá vai ser a próxima prova de fogo da Red Bull, também é uma pista que tem as suas ondulações, não é um circuito permanente necessariamente, ele tem trechos ali que são permanentes, outros não. Então tudo isso acaba entrando no tempero dessa temporada 2024 que está se desenhando melhor do que aquilo que prevíamos. Quero saber a sua opinião e o que você vê em termos de desenvolvimento para a Red Bull, você acha que eles vão conseguir acompanhar essa investida da McLaren e da Ferrari ou acredita que eles vão ficar assim vulneráveis? Diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1, todos os links que vocês precisam estão aí na descrição e seja membro se você tiver interesse. Um grande abraço, valeu e falou!